E uma tartaruga que passou duas semanas em recuperação, depois de se machucar em uma rede de pesca, foi solta em Florianópolis, Santa Catarina. Ela virou o centro das atenções. Toda essa galera aí se reuniu na beira da praia, na Barra da Lagoa, em Florianópolis, para acompanhar de pertinho mais uma tartaruga voltando para o mar. Com quase 50 centímetros e apenas 11 quilos, ela ainda é considerada jovem, não passou dos 30 anos. Para quem pode viver até os 100, tem muita história pela frente. E aos pouquinhos, lentamente, fazendo jus à fama, a tartaruga vai se aproximando da água. A festa da torcida só chega mesmo quando ela desaparece no mar. Mas antes da tartaruga voltar, aqui, para o mar, tem muito trabalho. A de hoje, por exemplo, ficou 15 dias num processo de recuperação. Ela se machucou depois de se enroscar em uma rede de pesca. Isso é bastante comum. É por isso mesmo que existe o projeto Tamar, que cuida das tartarugas. Da praia até a ONG, são poucos metros de caminhada. Do lado de dentro, elas ficam em tanques, como esse. Todas são acompanhadas por um veterinário, recebem medicação e também comida adequada. Todos os anos, cerca de 200 tartarugas são trazidas para cá, porque foram encontradas doentes ou machucadas na areia das praias de Santa Catarina. O que mais ameaça tartarugas marinhas é a pesca incidental. Elas se machucam na rede e depois vem o lixo, o plástico.